Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tive congresso, nós não tivemos congresso, mas fiz anos esta semana, Sr. Presidente. Por isso, digo, Sr. Presidente, que tendo feito anos esta semana, o que eu esperava era uma felicitação, não pela parte do Sr. Presidente, mas por parte desta Câmara. Respondendo aos Srs. Deputados, queria falar primeiro para o Grupo Parlamentar do PPD-PSD. E eu gostava de registrar a evolução positiva do pensamento do PSD em matéria de educação. Felicito-me pelo Sr. Deputado, Presidente da Comissão, mostrar que longe parecem ir os tempos da segregação vocacional precoce, da fixação no afunilamento curricular e da formatação do processo de ensino-aprendizagens para exames. É tão importante, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Deputado, que falem de igualdade de oportunidades, que falem de elevador social, bem-vindos ao bom caminho na discussão da educação. Congratulo-me que, com o seu bom senso, com o seu conhecimento, com o seu conhecimento do terreno, traga aqui o que verdadeiramente importa, porque, em abono da verdade, esse bom caminho foi perdido durante muito tempo pelo Grupo Parlamentar do PPD-PSD. Relativamente às questões trazidas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Eu queria recordar, porque assim o fizemos também na nota preliminar que enviamos aqui para os Srs. Deputados, para todos os grupos parlamentares, incluindo, Sra. Deputada, para o Grupo Parlamentar do CDS-PP, que este Plano de Recuperação de Aprendizagens foi aprovado há duas semanas, à semana e meia, na Generalidade, no Conselho de Ministros, foi apresentado e, antes disso, tivemos um conjunto de auscultações, porque foi perguntado aqui, por vários Srs. Deputados, quem aqui, afinal, tínhamos ouvido. Gente tão insuspeita como Alexandre Homem-Cristo, gente tão insuspeita como David Justino. Conhecem? Ouvimos também, porque não é só aparentemente, é mesmo um perito da educação e ex-ministro. Joaquim Azevedo, conhecem? Também foi ouvido. Obviamente que ouvimos um conjunto de outros peritos, tivemos um grupo de trabalho e ouvimos um conjunto de representantes de associações do setor. Foi importante também ouvir organizações sindicais, Sra. Deputada, organizações sindicais que representam os trabalhadores, nomeadamente os trabalhadores docentes. Por outro lado, ouvimos alunos, Sra. Deputada. A Sra. Deputada dizia quando é que vamos ouvir os alunos. Ouvimos um grupo de alunos das várias regiões do país indicados pelos SCFAI, ouvimos um grupo de alunos auscultados através da Unicef e tivemos reunião com os seus representantes, tivemos também e ouvimos um grupo de alunos auscultados através da Comparte e também alunos presidentes de associações de estudantes. Foi esse o caminho que fizemos, é esse caminho que estamos agora a fazer, porque depois da aprovação na Generalidade, depois de conhecido o plano, estaríamos hoje, não estamos porque estamos aqui com os Srs. Deputados, a ouvir, por exemplo, todos os diretores de agrupamento ou de escolas não agrupadas. Vamos ouvir também os diretores, vamos ouvir também o Conselho de Escolas, vamos ouvir também o Conselho Nacional de Educação. E por isso, entre esta e a próxima semana, vamos poder ouvir todos esses representantes para ter a aprovação final deste plano, depois da ouvida às escolas, tendo aqui também já essa concretização. Queria lhes dizer, Srs. Deputados, porque a Sra. Deputada do PCP dizia que nós venhamos para aqui apresentar generalidades. Não são generalidades. E tanto não são generalidades que a Sra. Deputada tem um conjunto de receios que acabaram por se confirmar única e simplesmente por uma coisa. Porque a Sra. Deputada já tinha dito antes de apresentarmos este plano que tinha-se receios. Porque depois nós falámos do rumo, falámos das medidas e a Sra. Deputada vem dizer que não as conhece, mas enlenca praticamente hipcis verbis tudo aquilo que nós tínhamos dito. Por isso é importante dizer que é normal que o PCP neste momento desconfie do rumo porque tinha dito que ia desconfiar do rumo, por muito que o rumo coincida com aquilo que nós tínhamos dito. Relativamente aos meios, é preciso dizer, porque a Sra. Deputada também trouxe aqui as questões da Ação Social Escolar. A Ação Social Escolar aumentou, desde 2015, 25%, só no último Orçamento de Estado, 10,1%, 23 milhões de euros. E é importante dizer que nós temos que ir mais longe e é verdade que são precisos mais recursos e por isso trazemos mais recursos. Nós não podemos dizer que afinal são 900 milhões de euros e aparentemente ficarmos todos zangados porque são mais 900 milhões de euros e dizermos que afinal é para infraestruturas, como se as infraestruturas, seja o apetechamento que nós falámos, não fossem absolutamente essenciais para serem estruturais, Sr. Deputado. Porque quando temos novos laboratórios digitais, quando temos novos clubes de ciência viva na escola, quando temos novos laboratórios para o ensino profissional, obviamente que eles são muito, muito fundamentais. E, Sra. Deputada, tenho que lhe dizer, 900 milhões de euros não são rosas, certamente, mas também não são migalhas, são certamente pães com muita qualidade que as nossas escolas irão utilizar e isso gostava de lhe dizer. Relativamente ao que o CDS nos acabou por dizer, o CDS-PP, que desconfia no trabalho das nossas escolas, porque basicamente vem dizer que a recuperação ainda se vai fazer. Sra. Deputada, é algo... Não, o trabalho não está feito, mas o trabalho está em curso. Cada vez que falamos com o diretor, cada vez que falamos com o professor, ele diz-nos de forma absolutamente clara que esse trabalho está a ser feito. Está a ser feito desde que fecharam o primeiro dia, estão a recuperar aprendizagens, estão a trabalhar para que, efetivamente, a recuperação e a consolidação das aprendizagens. Mas precisamos fazer mais e sabemos que é importante e concordamos consigo, Sra. Deputada, que concordamos na partilha, concordamos na transparência e por isso a promovemos e por isso temos também um conjunto de indicadores para termos mais dados, para termos melhor monitorização, para entendermos como é que podemos ver a eficiência e a eficácia de todas as nossas medidas. Sabemos que o que enviámos, ou pensava eu que o que o enviámos não chegava ao grupo parlamentar do CDS, mas pergunto que nós respondemos e terá oportunidade de ver, através do processo legislativo, as escolas também irão conhecer todo o plano e, obviamente, que cada uma das medidas terá também um conjunto de informação complementar que chegará às escolas e nós queremos também que ela chegue. Sra. Deputada do PEV diz-nos e realça que o plano tem um nome. Os planos habitualmente têm um nome, Sra. Deputada, mas não nos fiquemos pelo nome, nem nos fiquemos pelos símbolos. Sabemos que necessariamente os símbolos representam alguma coisa, uma flor, uma pequena flor é sempre uma flor e é importante e o PEV sempre se mostrou com essa grande flor. Ah, o PEV, foi o PAN, mas o PAN também tem, aqui houve um lápis, eu estava a olhar para ali, mas era para aqui que queria olhar. E dizer para o PAN que queria agradecer, porque ao PAN o que eu queria fazer era agradecer por, sendo exigente, saber olhar e ver a aposta humanista feita neste plano e como foi importante também, em nome da urgência, saber não abdicar da inclusão e da cidadania. Obviamente que os outros princípios, os outros pilares que a Sra. Deputada acaba por elencar, estão também no plano e fazem parte também do trabalho que cada uma das equipas pedagógicas nas escolas está a fazer. Por último, o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal diz-nos que quer conhecer o plano. Fez um requerimento para isso e teremos a oportunidade de dizer, mas terá-nos aqui uma dúvida, os 125 milhões de euros são os mesmos que apresentam. Os 125 milhões de euros estão este ano nas escolas, estão com os técnicos especializados, psicólogos, estão com os moderadores, estão com os professores e então os 900 milhões de euros é para futuro. Os 125 milhões de euros foram gastos, por exemplo, em tutorias, foram gastos também no reforço do crédito horário. Porque isso é preciso clarificar, porque houve quem questionasse essa questão. Onde é que estavam esses professores? Quem conhece as escolas, quem conhece as dinâmicas das escolas, sabe que o ano passado nos normativos mudámos a assignação de crédito horário que corresponde a cada uma das turmas tape e não tape. E por isso, na indicação de componente letiva, logo em julho, os senhores diretores, as equipas de direcção tiveram a oportunidade de pedir esses recursos. E no dia 14 de agosto, quando a contratação inicial foi anunciada, esses professores estavam assignados a cada uma da escola e no dia 1 de setembro estavam lá. A senhora coordenadora do Bloco de Esquerda levantou perguntas sobre essa questão. A senhora deputada conhece bem as escolas, sabe que esses professores estão lá. Desde o início do ano letivo, não havendo nenhuma dúvida relativamente a isso. Relativamente aos técnicos especializados, quer dizer que foi dada autorização às escolas e as escolas fizeram a contratação, podendo agora também fazer a renovação e há um conjunto de escolas, quase 200 escolas ou agrupamentos que vão poder também ter técnicos especializados, uma vez que não tiveram o ano passado, uma vez que não recorreram a este instrumento. E para terminar, porque estou mesmo a terminar, dizer ao Sr. Deputado do Chega que rankings nós não fazemos, Sr. Deputado, é na porta ao lado. Indicadores temos e convidamos a que os analise, que os estude e que faça alguma coisa para entender verdadeiramente o que é a escola, porque vir para aqui fazer são debates, sabemos todos fazer. O Sr. Deputado parece saber fazer melhor do que todos nós, mas não brinco com o 25 de Abril, não brinco com o 25 de Abril que ele é demasiado sério. E toda esta Câmara, toda esta Câmara sabe o que significa o 25 de Abril e os portugueses também. Muito obrigado.